Quem conhece o Betão. Valeu Danilo. Pessoal, depois dessa excelente explanação aí do Vanza, vai ficar difícil manter o nível, mas eu vou tentar. Só reforçando o que falou o Danilo agora, é importante desativar o vídeo aí, do pessoal e o áudio, tá? Pra quem não tá ambientado aí na parte ali, você clicando embaixo, você vai conseguir desativar o vídeo e o áudio. Parabenizar o Vanzela, sensacional. Já era seu fã, fiquei mais ainda Vanzá, e você sabe disso. Bom, pessoal, vou entrar aí no meu assunto, mas acho que é pertinente a todos, eu anotei aí o que eu vou falar pra não pular. Não tem nem como apresentar, nem fazer uma apresentação disso, porque a gente praticamente perdeu o calendário, né? Então, a gente vai ter aí que, como o nosso presidente sempre diz, a quatro mãos, a gente vai ter que trabalhar bastante pra tentar salvar aí a temporada, aí o 2020. Então, antes de começar, eu queria cumprimentar todos aqui, muita gente que eu não via, nunca achei que eu ia dizer isso, mas saudade de ver o rosto de vocês, viu? Acho que não tá sendo fácil aí pra maioria. Parabenizar esse pessoal que teve essa ideia fantástica, né? Essa galera que pensou nesse encontro, acho que isso nunca ia acontecer se não tivesse esse isolamento agora. Isso é muito aqui, com certeza, a gente entrou pra história da natação com isso, são em média aí, agora tem 133 pessoas online, então isso é muito importante. A minha fala, ela vai ser rápida, né? Até porque eu listei algumas algumas problemáticas e aí depois a gente vai abrir pro debate, tá? Continuando aí os agradecimentos, grandes amigos aí acabaram de entrar, tô vendo aí os nomes, não vou citar todo mundo porque a gente pode esquecer alguém, mas sintam-se todos abraçados, né? Preciso agradecer também o time da FAP, de colaboradores, essa galera trabalha demais, desde que foi proposto isso, acho que a ideia nossa é abraçar isso e tentar divulgar o máximo possível, possível e dar informação pra esse estado todo. E também agradecer a todos os membros do Conselho Técnico de Base de Alto Rendimento, que aqui estão presentes, grande maioria, grande maioria mesmo, a gente teve a reunião agora, a gente fala agora, mas foi fevereiro, fazia muito tempo que a gente não tinha 100% de presença nos dois conselhos, isso mostra a credibilidade que tem esse nosso trabalho e que o conselho vem fazendo e já criando muita raiz aí. Então, voltar a enfatizar, pessoal, que a federação na figura do presidente Marcelo, desde o início da formação desse grupo, fez questão de colocar todo o nosso time à disposição, pra somar, como eu já disse, e ajudar no que for preciso, porque a FAP ela pertence a vocês, aos clubes, sem os clubes, sem equipe, não tem federação, não tem evento. Então, diante desse cenário, a gente disponibilizou o nosso canal pra fazer essas reuniões, nas próximas também o canal aqui vai estar disponível, que nosso objetivo é atingir o maior número de técnicos possível. Então, entrando diretamente no tema, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que analisar e levar em consideração as notas oficiais emitidas pela FAP e pela CBDA. A gente tem que pelo menos entrar nisso. Ambas foram no dia 6 de abril e dizendo aí a questão do calendário. Então, assim, vamos começar pela CBDA. A CBDA ela cancelou todos os eventos até 5 de julho, ou seja, os eventos após esse período até o momento eles estão confirmados, eles não foram ainda oficialmente cancelados, apesar que a gente sabe que vai ser complicado realizar algum deles, né, mas eles não estão cancelados ainda. Então, né, um deles, né, até é o troféu José Finkel, né, que até então ele era seletiva pelo menos para o Mundial de Abu Dhabi, né, que também não está confirmado esse mundial para acontecer em dezembro, ainda a FINA vai se posicionar, né, e aí entrando para o nosso âmbito, né, o Finkel, ele aconteceria agora em agosto, né, de 11 a 15 de agosto. Então, é mais uma uma vertente aí que a gente vai ter que depois analisar para encaixar em calendário. E aqui para São Paulo a gente tinha tem ainda, né, o Sudeste Infantil Juvenil, troféu Assis Chateaubriand, o 10, né, e o troféu Chicupicina de 14 a 17, no mesmo final de semana, né, de outubro, em Mococa. Esse evento ainda ele está pendente de confirmação, né, porque o ano passado já foi, já foi uma luta, o Flávio que está aí na reunião também, é, a gente não precisa falar mais, mas quem, quem acompanhou sabe que, que ele, a luta que ele teve para conseguir realizar com a falta de verba, com a CBDA ali, juntando os cacos, com troca de presidente novamente, né, assumindo o vice, então, isso, isso, isso realmente joga para baixo ali algo que estava já para ser recuperado, então, o Chico Piscina também é algo que está, que a gente vai ter que esperar a CBDA para, para entrar, para entrar nesse assunto, se ele vai ocorrer ou não, né, ele ocorrendo, aí, a gente vai ter que fazer as nossas seletivas, a seletiva dela e todas as outras federações vão ter que formar os seus times, então, para isso, a gente precisa também, no mínimo, um mês de encaixar uma competição para fazer uma seletiva, para ter, para ter aí oportunidade de convocar, vai, a melhor, vamos dizer assim, a melhor seleção possível, entre aspas, né, eu falo que a gente segue hierarquia, a CBDA monta o dela e a gente tem que se adaptar com a CBDA, né, e aí entra a nota que a FAP jogou, né, só para deixar claro para todos, a FAP, ela suspendeu o calendário por tempo indeterminado e cancelou o quimolo, né, por que cancelamos o quimolo? Porque a gente teria uma, a gente não, a verba que a gente tem para arrecadar, para fazer o quimolo, a gente usa até o quimolo acontecer, né, com torneios regionais, né, a gente vai arrecadando esse dinheiro para poder executar o quimolo, até esse ano, até o ano passado ninguém pagava, esse ano os atletas já iam pagar uma parte, né, agora com tudo parado, a gente não vai ter um tempo para arrecadar isso, né, vai, vai fazer e outra para também montar estrutura, então, é, junto com a Mocoquense, né, lógico, a gente sempre consulta os clubes e a gente aí definiu junto com a Mocoquense de cancelar o quimolo. E aí a FAP também dentro dessa nota, ela vai publicar, né, com antecedência mínima de 30 dias o retorno das atividades, né, sempre aí consultando o nosso conselho técnico, né, a gente tem, novamente eu falo para quem não tem conhecimento aí, acho que é sempre importante frisar, a gente tem 24 conselheiros, né, 12 na base, 12 no alto rendimento, né, e, e nosso presidente, assim, voltando ali, a gente tem também, a gente está falando aqui de natação, né, galera, só que a gente tem um conselho de polo aquático e de nado artístico, mania de nado sincronizado, mas mudou para nado artístico, então, é, a gente tem ainda esses conselhos, então, a federação, aqui nós estamos no mundo natação, que é o carro-chefe, mas tem polo aquático, tem nado, tem saltos, tem maratona aquática, a gente, é tudo isso que, que ainda vai ter que se encaixar, né, então, assim, na gestão do presidente, é, ele sempre fez questão de enfatizar para todos, que tudo, tudo é construído a quatro mãos, né, todas as decisões, elas são compartilhadas, né, a FAP, ela não toma nenhuma decisão unilateral, né, e a gente tem, no nosso grupo, a gente tem se reunido, é, duas vezes por semana, até, teve uma semana que a gente fez três reuniões na semana, né, inclusive amanhã o chefe convocou reunião aí para, dez da manhã, estamos para trabalhar já, né, então, é, diante desse, desse cenário todo, que eu quero dizer para vocês, que aí o papel do Conselho Técnico, ele vai ser muito importante, depois do final, eu vou, eu vou dizer como que vocês podem ajudar nisso, né, nessa construção a quatro mãos, né, é, e aí nós vamos ter que fazer também uma leitura, né, do cenário que a gente vai encontrar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar após o retorno das atividades, né, a gente não sabe aí se vai ser cenário de terra arrasada, se não vai ser, né, todo mundo vindo aí, apesar que os atletas estão mantendo atividades, mas fora da piscina, a gente, a gente não sabe como que vai estar a economia, a questão de verba, os clubes, se vai quebrar, se não vai, academias, donos de academia que são vinculados à FAP, estão com as academias fechadas, né, então isso também, isso pode impactar, nós vamos ter que primeiro analisar, é, o cenário, né, que nós vamos encontrar, né, que ainda é incerto, que também vai depender do tempo que nós vamos ficar parado, a gente não sabe quando que isso vai retornar, né, mas também a vantagem é que nesse isolamento a gente tem bastante tempo pra, pra refletir e pensar, né, nisso tudo, como que a gente vai fazer a diferença, né, porque agora é o momento da gente, né, fazer a diferença, tá, sempre alguns técnicos aí me procuram e, pô, a gente tem que fazer algo, sair da mesmice, a natação é chata, tem que fazer alguma coisa, acho que essa é a hora pra gente sentar, discutir, tentar, tentar fazer algo que possa, que possa mudar o cenário aí, é, Vanzá, tá, tá indo bem, tá, o áudio tá cortando, que eu tô vendo você, só faz um joinha aí pra, pra saber se tá tudo positivo, beleza, boa, que a gente aqui não tem a noção se tá indo, se tá travando ou não, mas é bom, é, e se acontecer alguma coisa aí, só dá um toque também, galera, por favor, né, então assim, a gente, como eu já disse, a gente tem discussões, né, duas vezes por semana, online, né, com o nosso grupo gestor, com os colaboradores, pra também achar alternativa pra enfrentar essa crise, porque também não é fácil, a máquina, a máquina para, da onde que você vai, também, tem folha salarial, tem um monte de coisa, então isso, isso vai afetando essa cadeia, quem é dono de academia, dono de clube, tá enfrentando isso também, né, então assim, diante disso, a gente tem, tem algumas ideias, né, que eu vou jogar agora pra vocês, e depois a gente discute, já, tô quase encerrando, é, então assim, a gente precisa avaliar, e o que a gente pensa, é, recolocar os paulistas de categoria, né, mais a Copa São Paulo, que a Copa São Paulo, ela pega mil atletas, em média, então, é um evento que, pô, pra essa galera, os caras treinam pra, pra estar ali, pra nadar, e é muito importante, pra todo mundo, então, é, pegar esses paulistas de categoria, mais a Copa, aí, jogar em setembro, mas também, a gente não sabe, quando que a gente vai voltar, a gente tá pegando a premissa, de que, em maio, a galera volta a treinar, a gente não sabe, se vai voltar a treinar, né, então, vamos partir do princípio, que em maio, a gente, todos voltem a treinar, gradativamente, vão começando a treinar, a gente vai ter que pegar, esse calendário nacional, a gente vai ter que sentar, com o conselho, novamente, e aí, reavaliar, e ver a possibilidade, né, uma das alternativas é, tá, eu vou jogar aqui várias, né, pegar, pegar o calendário, dos paulistas de inverno, jogar em setembro, né, e jogar a temporada de verão, um pouco mais pra frente, finalizar em dezembro, ou até em janeiro, né, essa temporada de verão, a gente vai ter que avaliar, isso tudo, janeiro, pro Brasil, vira temporada, o atleta que é juvenil 1, vai ser juvenil 2, nós vamos ter que rever tudo isso, né, tudo isso vai ter que ser revisto, se for jogar pra janeiro, né, então, então assim, é, e aí, ou uma outra forma é aglutinar os campeonatos, juntar, né, você pega aí o Petiz, né, por exemplo, o Petiz e o Júnior e Sênior, que agora no inverno, seriam os dois em piscina de 25, poder fazer, numa sequência, num mesmo local, né, fazer quinta e sexta, um sábado e domingo, outro, né, e assim, e tentar, e tentar no mesmo final de semana matar, na semana seguinte, fazer a mesma coisa com o infantil e com o juvenil, que são os dois, teoricamente, em piscina longa, então você pega, e faz os dois no mesmo final de semana, juntos no mesmo local, numa mesma sede, né, e aí analisar bem, pra também tentar fazer com que os clubes, também não tenham gastos excessivos, porque, o que ninguém vai querer agora, é, é gastar dinheiro, todo mundo vai apertar, aonde der pra apertar, então, é, e aí uma data também, pra copa, então a gente teria aí, nesse cenário, três datas, o que a gente tinha de cinco, a gente já conseguiu reduzir, pra três, né, e aí, como eu disse, tudo isso também vai depender, além do calendário da CBDA, que eu citei, né, do calendário escolar, a gente não sabe o que as escolas vão fazer, eu sei que a molecada tá tendo aula online, né, vocês podem até confirmar, eles estão tendo algumas atividades, mas eu acredito que os colégios, eles podem, simplesmente, agora, fazer período integral pra todo mundo, pra repor, né, vão achar alternativas, ou o atleta vai ter, vai ter, vai estudar de manhã ou à tarde, vai ter atividade extra, num outro período, então a gente não sabe também, se o calendário escolar, ele vai, ele vai deixar a gente fazer o que a gente quer, o que a gente tá planejando, né, então isso tudo também vai ser, vão ser empecilhos que a gente pode enfrentar, né, e aí o estudo não adianta, o estudo é, é o número um, é o que o pai vai, vai deixar, vai, primeira coisa ali na, na linha, é o que ele vai deixar o filho dele fazer, primeiro é estudar, depois ele vai encaixar as demais atividades, que essa molecada vem fazendo, é, uma outra alternativa dentro do nosso grupo, que a gente discutiu bastante, é apresentar também, um grande evento, para a reabertura da temporada, assim que liberar treinamento, a gente, vamos fazer um grande evento, para abrir a temporada, para reabrir a temporada, né, também vai ser construído junto com todos, né, provavelmente, aí, não sei, eu tô jogando uma data, fazendo tudo isso que eu tô, eu tô vendo aqui, na segunda quinzena de agosto, considerando a hipótese, que a gente vai retornar aos treinos, em maio, né, no máximo aí, primeira semana de junho, né, então, é, a formação desse novo calendário, né, ela vai passar, pelos conselhos, de base em rendimento, não tem como, né, ele é deliberado pela presidência, né, e, assim, é, a capacidade do nosso conselho, eu acho que já, eu não preciso ficar falando aqui, né, o trabalho que vem sendo feito, a base que vem sendo construída, né, eu acho que credencia para que a gente possa sair dessa situação, né, então, outro fator que a gente não pode deixar de citar, né, são as delegacias regionais, cada uma, ela tem a sua particularidade, né, então, assim, os treinamentos iniciando em maio, provavelmente, pode ser marcado pelo menos um torneio regional em cada região, né, que pode acontecer aí a partir da segunda quinzena de junho, né, e começo de julho, e aí julho é mês de jogos regionais, a gente não sabe a coordenadoria, como que ela vai fazer, se ela vai cancelar os jogos regionais, se ela vai jogar para frente, se vai fazer jogos abertos, ou se esse dinheiro do esporte foi todo para a saúde, a gente não sabe o que vai acontecer, então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também nessa hora, para colocar, né, então, de jogos regionais e coordenadoria, quem souber de algo, pode até colocar no chat, para a gente, para a gente aí depois debater, né, então, e assim, a participação da comunidade toda, cabem a todos nós, aí técnicos, todo mundo que está aqui, todas as regiões, né, enviar sugestões para os conselheiros de suas regiões, né, todo mundo acho que sabe quem é o conselheiro da respectiva região, né, aqui na reunião mesmo, acredito que 90% do conselho técnico está presente aqui nessa reunião agora, dada a importância do tema também, né, então, assim, é muito importante que vocês enviem essas sugestões para os seus conselheiros, e eles vão trazer isso para a reunião, né, que também tudo indica que essa reunião vai ser online também, até para evitar, né, deslocamento, né, porque assim, o que eu estou imaginando aqui, quando a gente voltar às nossas atividades, a gente vai correr atrás do tempo perdido, então a gente vai estar bastante atarefado, então fica difícil juntar, já é, a gente já tenta marcar reuniões com o conselho em períodos que não tem competição, ou pré-início da temporada e no meio do ano ao final da temporada de inverno, justamente porque a gente sabe do compromisso que cada um tem com a sua equipe, então, muito provável que essa reunião lá vai ser online, né, e finalizando agora, a gente aí, o que a gente pensa, né, que isso, o cenário, ele pode mudar, né, hoje muitos, já acontece bastante do pai que paga isso para os atletas, né, muitos dos clubes, o pai paga tudo, alguns ainda não, a gente pode chegar nesse momento agora de que o pai vai ter que pagar tudo até no grande clube, né, isso também é um cenário que pode acontecer, né, então, tudo isso aí que eu joguei para a gente, para a gente analisar, né, outra coisa que também eu esqueci de colocar aqui que eu estou revendo, é, nesse meio do ano, fazer os paulistas sem índice, né, sem ter que cobrar o índice mínimo dos atletas, aí a gente vai achar uma alternativa, para, como a gente faz no Petiz e na Copa São Paulo na prova de 400, no Petiz na prova de 800, e o 200 estilo, que o atleta ele precisa ter tempo de balizamento para poder ser inscrito na prova, a gente também vai ter que analisar isso, se vale a pena tirar o índice, ou usar um índice mais fraco, né, tudo isso vai ter que ser, vai ter que ser levado em consideração, para a gente, para a gente tentar aí montar, então é isso pessoal, que eu tinha, eu tinha aí para falar da minha parte, era isso, eu acho que é mais, eu acho que o que vai render agora mais é o, é o debate, eu acho que é importante, é importante agora aí, acho que o pessoal já colocar as perguntas no chat, não vai dar para todo mundo falar no áudio, porque senão, não vai ter como, é importante agora já mandar as perguntas no chat, tanto para o Vanzela, quanto aqui para a gente debater, o que eu digo sempre para todo mundo, a gente, eu não sou o dono da verdade, a gente está aí tentando sempre construir, quem me conhece sabe que, eu procuro escutar o maior número de pessoas possível, ver opinião de todos, troquei ideia com muita gente, muita gente me procurou nesse período, muito técnico, a gente trocou muita ideia, então, acho que é aproveitar o espaço, novamente aí aos dois Danilos aí, que estão encabeçando isso, cara, parabéns, continuem aí com essas ideias, até, até quando a gente estiver enclausurado, e quando acabar a clausura também, eu acho que é legal, de vez em quando aí, eu acho que é uma, foi uma oportunidade, muito bem, cara, uma sacada sensacional de vocês, parabéns aí, valeu, e estamos abertos aí para, para falar aí com vocês agora. Do ciclo, tem atletas que param de nadar, tem atletas que, é, estão surgindo, a gente teve o Mundial de Budapest, em 2017, ali, aonde a gente já vê uma mudança, um pouco, nas caras que participam dessas competições, apesar de que aqueles que já tem, vindo, tendo destaque, se mantém um pouco, geralmente, um campeonato mundial, pós ano olímpico, é um campeonato mais fraco, e esse ano de 2017 não foi, foi um campeonato forte, então, o que mostrou que o ciclo olímpico, já começava num nível bem elevado, né, o segundo ano do ciclo olímpico, é um ano que, poxa, é onde o cara que quer alguma coisa, nos Jogos Olímpicos, ele tem que ter um, um trabalho muito intenso ali, de crescimento, desenvolvimento, dentro do ranking mundial, é, eu acho que ele precisa se dedicar muito, é o ano que ele não pode perder nenhum treino, ele tem que estar viajando bastante, competindo no, bastante no exterior, buscando experiência, e cada vez mais, tentar subir no ranking mundial, porque no terceiro ano, e aí por estatísticas até, se você, terminando o terceiro ano, você não está entre os 50 do mundo, é, dificilmente você vai conseguir, é, estar nos Jogos Olímpicos, competitivamente falando, né, pode até ser que aconteça um ou outro, é, e ainda mais porque hoje, o ranking mundial, ele está muito apertado, a diferença, às vezes, do quadragésimo lugar, com o outro, o 80º lugar, não é nem um segundo, numa prova de 100, numa prova de 200, e aí, o cara melhora meio segundo, ele, ele, ele sobe muito rápido no ranking, mas, se no mundial lá de Guanaju, que foi em 2019, ou no PAN de 2019, você não estiver brigando, para entrar nessas seleções, dificilmente, alguma coisa vai acontecer no ano seguinte, né, então, é, aí vem o ano Olímpico, esse ano que a gente estava, com uma diferença, né, esse ano, na nossa, é, forma de formar a seleção, forma de formar, é engraçado, na seletiva, né, é, que agora passou a ser uma seletiva única, o atleta tem que fazer na final, então, a gente não pode errar ali, a preparação, o planejamento tem que estar muito bem, embasado, muito bem organizado, as coisas tem que funcionar muito bem, para que o cara consiga na seletiva fazer o índice, né, e aí aconteceu a mudança, né, então, a gente passou a ter um ciclo não de quatro anos, mas um quinto ano agora de trabalho, né, então, como é que a gente faz com mais 12 meses, né, o cara vinha voando ali para tentar a vaga, e agora toma uma ducha de água fria, né, como que a gente periodiza isso, né, como é que a gente faz isso acontecer, então, o que foi a estratégia que eu usei nesse primeiro momento, né, eu falei que a gente parou os treinos dia 20, né, então, eu fiquei sabendo dia 21, que a gente não ia poder mais utilizar as piscinas, foi um sábado, então, dia 22, 23 e 24, eu deixei mais ou menos os atletas mais à vontade, eu não fui daquele treinador que já queria correr atrás de manter a atividade física, até porque tinha um fator emocional muito grande, né, então, eu esperei um tempinho, e aí no dia 25, eu marquei uma reunião por um pouco, como essa nós estamos fazendo aqui, né, por aplicativo, com todos eles, e, lógico que eu vinha falando individualmente com um ou com o outro, mas eu marquei essa reunião primeiro para ouvir o que eles estavam sentindo, depois, como tem sido, como passou a ser a rotina deles na partir daquele momento, e aí sim, quais as necessidades que a gente precisava tomar e ter a partir daquele momento, né, então, foi uma reunião onde a gente escutou bastante os atletas, e aí eles passaram as ansiedades, as incertezas, foi nesse dia que decidiu que a Olimpíada ia ser em julho do ano seguinte, então, que adiou a Olimpíada, né, então, foi um dia que também acalmou um pouco todo mundo, mas aí na sequência já vinham acontecendo uma série de situações, né, a gente passou aí nessa primeira semana, então, do dia 21 ao dia 28, algumas orientações para eles, primeiro, lógico, cuidado com a saúde e higiene, né, seguir sempre orientações da Organização Mundial da Saúde, que é o órgão máximo que rege a saúde no mundo, e tem a visão global do que está acontecendo, né, então, tomar muito cuidado com as informações que iam chegando, e a gente não sabia de onde que vinham, né, então, procurar órgãos importantes que realmente a gente tem que seguir, né, eu destaquei muito esses dois pontos seguintes aí, primeiro que era uma oportunidade de a gente ter um descanso mental e físico, era um descanso da rotina tradicional, os atletas, a gente sabe o quanto eles têm que ficar expostos ao treino, a intensidade, a cobrança, e aí a gente sempre escuta eles falando, poxa, eu queria um pouco de dar uma folga, dar não sei o quê, então, não deixou de ser uma folga inicialmente, né, não deixou de ser um descanso, para o cara dar uma tirada no pé e respirar um pouco, né, e também é o momento de trabalhar a resiliência, né, todo mundo conhece, hoje é muito utilizado essa palavra na psicologia, né, a resiliência é aquele estado que a gente consegue retornar o mais rápido possível a uma situação original que a gente estava, ou então, a gente retorna até diferente, um pouco mais forte, mas retornar a nossa situação mentalmente melhor, ou fisicamente, né, e quem souber aproveitar melhor essa fase, vai sair mais forte mentalmente, então, é um período que a gente está identificando muito como um desafio mental, é lógico que tem todo um físico importante, mas a mente, a gente conseguir trabalhar e treinar a mente do nosso atleta, vai ser um ponto forte, quando a gente voltar, a gente vai ter um atleta diferente a partir dali, eu acho que para melhor, né, diferente para melhor, mesmo que a gente tenha que apagar um preço maior aí em relação à parte física, mas a gente ganha na parte mental, e aí a gente passou uma série de outras orientações, né, cuidado com o corpo, preparação física e nutrição, não deixar de fazer os preventivos, até então, estava sendo feito o controle de doping, depois parece que suspendeu, está tendo algumas restrições, eu não estou atualizado em relação a isso, vou até me atualizar um pouco depois, porque a gente tem atletas que são controlados mesmo fora de competição, eles têm que preencher agendas, e essa agenda dizia onde eles estão, mas imagine você, em isolamento social, como é que faz esse controle? Então, até surgiram umas notícias um pouco preocupantes, né, de que poderia ser que alguns atletas, poderiam utilizar esse período para se dopar. Então, é uma coisa para a gente pensar e discutir, e tomar um cuidado em relação a isso também. Um período que a gente pode usar muito vídeo, muita parte da biomecânica, estudar bastante o atleta, o atleta se estudar, você marcar uma reunião, e por WhatsApp, por grupos assim, para a gente poder melhorar essa parte da biomecânica, usar a parte visual e as estratégias, né, manter um contato com todos os profissionais da equipe multidisciplinar, enfim, aqueles clubes que têm essa equipe multidisciplinar, os que não têm, mas sempre tem um suporte de alguém junto, para dar um upgrade aí na preparação, né, então não deixar de manter esse suporte. Tentar achar um curso online, buscar, vai ter tempo sobrando, então se atualizar, então várias plataformas liberaram na internet gratuitamente cursos, então é um momento bom para isso. Leitura de livros, né, a gente teve uma palestra muito interessante do Amir Klir, que foi no SESI, uma semana antes disso tudo acontecer, e ele tem um livro muito legal, que é 100 dias entre o céu e o mar, que ele fica, assim, 100 dias isolado, então é como se ele estivesse em quarentena, né, também, então é uma leitura bem interessante aí, a gente tem uma sugerida nisso para os atletas, né. É, clima de tomar cuidado para publicar nas redes sociais as fotos, que possam motivar outras pessoas e ajudar na orientação no momento que estamos. Então, essas foram as primeiras orientações que a gente passou nessa semana, né, e não fiquei muito preocupado em passar nada muito físico, até porque teve uma enxurrada de informações, de orientações que foram surgindo de tudo quanto era grupo que aparecia, e a gente tinha que até filtrar um pouquinho para entender tudo o que estava acontecendo. Então, eu passei algumas dessas orientações que estão aí no vídeo, né, a gente tem aqui um roteiro de exercícios preventivos que foi feito pelo nosso fisioterapeuta e pelo Mirko, quando estava com a gente ano passado, é muito bem completa, bem didática, com fotos para todos estarem seguindo esse roteiro, alguns informativos sobre o próprio coronavírus, a psicóloga pediu para eles fazerem rotina, deu sugestões de vídeos, a nutricionista colocou algumas orientações de cardápio, depois foram surgindo outras, dentro do César, a gente tem no Instagram o CRCE, que é o Centro de Referência da Ciência do Esporte, e que fez algumas lives, inclusive continua fazendo, para quem tiver interesse é aberto, é só seguir lá o CRCE, ou então o Sussu Arana, que é o mascote da equipe, então os profissionais têm colocado hoje, por exemplo, a psicóloga fez uma live lá, falando sobre a água do fono, e convidou uma pessoa para debater desse tema, e foi bem interessante, então fica ligado aí nas lives, que estão bem bacanas de se acompanhar. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro colocou algumas orientações, esse daqui é o livro do Almir Klir, aqui a própria Fina colocou no ar um livro de rotinas de atividade físicas no seco, e aqui é uma foto da biomecânica, só para exemplificar, para a gente poder utilizar o tempo em relação a isso. Então, eu passei isso para os atletas, e aí eles começaram a se movimentar, e a gente começou a ter contato. Isso daí que apareceu aí agora, é o meu planejamento, era o meu planejamento nessa reta final até a seletiva olímpica. Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve um treinamento em altitude, a gente saiu do Brasil no dia 26 de dezembro, quer dizer, acabou o Natal, no dia seguinte a gente estava viajando para a Espanha, e a gente ficou até o dia 16 de janeiro lá, para tentar melhorar um pouquinho mais as condições físicas e mentais. O cara treinar durante ali um período que está todo mundo em férias, comemorando o Réveillon, e com isso trabalhar um pouco mais a resiliência, e a capacidade geral dos atletas. Nós voltamos, ficamos treinando em São Paulo, em São Bernardo, aqui com mais um foco principalmente na biomecânica, na técnica dos nados, inclusive continuar um trabalho de acumulação, e conseguimos entrar na transformação, já num período legal, a gente foi para o Rio de Janeiro fazer uns testes no laboratório, lá no Marialem, que a ideia era fazer um simulado da nossa seletiva, então levamos a equipe, levamos a equipe multidisciplinar, passamos lá uma semaninha, lá quatro, cinco dias, eles fizeram uma tomada de tempo, então as coisas estavam começando a acontecer, e aí chegou o coronavírus, né? A gente estava pronto para começar a competir o sul-americano, aí tinha uma semana, ia competir na Holanda, do Marcelano e a seletiva olímpica, então a gente deu esse stop agora, e a gente não sabe, não tem uma interrogação ali, quanto tempo isso vai demorar, né? Como é que a gente vai trabalhar a partir de agora? Então mudou totalmente o nosso curso. Então veio o nosso plano de ação, eu dividi ele em três etapas, a primeira etapa a gente tomou de luto, já vou explicar um pouquinho dela, a segunda etapa é que nós estamos agora, quarentena, a gente não sabe quantas semanas, e é uma terceira etapa que está sendo esperada ansiosamente por todos, eu acredito, que é o retorno às atividades, né? A gente não sabe nem como é que vão ser esse retorno, se vai ser gradativo, enfim, a gente tem que aguardar um pouquinho mais o andamento desse problema que a gente está vivendo, né? Esse primeiro etapa a gente chamou de luto, que foi aquele período que a gente sentiu o baque de estar na locomotiva acelerada, acelerada e de repente tem que parar, para que agora não vai acontecer mais nada disso, é um banho de água fria para o atleta que há quatro anos está treinando, ou mais de quatro anos para estar numa Olimpíada, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um vídeo que passou no esporte espetacular do domingo passado, não nesse anterior, que ainda não tinha definido a data dos Jogos Olímpicos, mas o repórter Guilherme Roserguini, da Globo, foi muito feliz, esse vídeo está ainda disponível no Globoplay, para quem quiser ver ele inteiro, eu trouxe só um pedaço que fala dessa parte mental do atleta, eu vou passar ele aqui que ele demora um minutinho. Exemplos, claro, são simplificações, apenas para ilustrar uma situação de competição. Outros fatores que também interferem no desempenho atlético podem alterar esses dados. O que fica disso tudo é o tamanho da importância da rotina dos atletas, isso vale para o corpo e para a mente. Sim, porque esportistas também levam tempo para preparar a cabeça antes de um grande torneio, e o adiamento de um evento pode fazer com que muitos deles percam o foco na competição. Will Winner, psicólogo que atende vários atletas de elite nos Estados Unidos, acredita que quem iria para a Olimpíada neste ano precisa agora de um momento de luto, para extravasar as perdas, as frustrações, por tanto esforço perdido. E assim eles podem iniciar uma nova preparação, livres da ansiedade, com atenção total dos treinamentos. Os dirigentes também podem ajudar, anunciando o quanto antes a nova data da competição. Enquanto, o sujeito é ficar em casa e aguardar, sabendo que os projetos não foram cancelados, apenas adiados. Os atletas olímpicos ganharam tempos, tempos que recomeçaram. Tempos claros... Deixa eu dar uma travada aqui, deixa eu mudar. Bom, aí, está dando para ouvir aí, Danilo, está legal? Como é que está aí? Beleza. Bom, então vou continuar aqui, vamos embora. E aí veio a segunda etapa, né? Então a primeira etapa foi o luto, foi aquele período que, por exemplo, eu tenho a Etienne, que é uma das principais atletas nossas hoje, e ela sentiu bastante esse baque de parar. Tanto que a primeira semana, ela mesmo com as recomendações de tomar cuidado com a atividade física e tal, ela confessa que não fez nada. Fou parada, descansando. Então é normal, mentalmente falando. Mas lembra daquela segunda orientação, né? Que a gente falou da resiliência. Então, o atleta que for mais resiliente, conseguir voltar mais rápido para o cenário, pelo menos mentalmente, ele vai conseguir ser mais forte, né? Eu comecei a organizar as semanas, né? Aí eu fiz aquele históricozinho aí, do dia 20, foi o último treino, dia 24, o anúncio dos Jogos 2021. A primeira semana lá, a gente fez os ajustes e tal. Os primeiros três dias, quatro dias, não teve muita atividade. A reunião foi dia 25, não dia 24. Começaram as atividades físicas em casa, com orientação do preparador físico, bem devagar. E as orientações gerais dessa fase. E uma das pontas que eu conversei com eles, num primeiro dos temas, foi o destreinamento. O que é o destreinamento? Quando o atleta, ele para de treinar por algum motivo, ou uma lesão, ou por um problema escolar, ou alguma coisa assim, e fica um tempo parado. E aí eu comecei a ler um pouquinho mais sobre isso também, né? Eu tenho alguns autores bem interessantes que falam sobre isso. E tem um estudo da natação de um belga, que fala que para cada semana parado, praticamente você tem quatro semanas para reorganizar as mitocôndrias celulares, suas, para poder ter o mesmo nível de treinabilidade, né? Então, você imagina, nós já estamos há três semanas, né? Então faz a conta aí, já estamos praticamente três meses atrasados. Lógico que não é assim uma matemática exata, porque depende muito da treinabilidade do atleta, e depende muito de tudo que você fez antes. O atleta que vem treinando muito forte, por bastante tempo, ele não perde tão rápido, assim, o condicionamento dele, né? O problema maior é quem estava vindo de lesão, que estava começando a se recuperar, e aí esse cara pode ser que tenha um prejuízo maior, né? Aí, no sábado dessa semana, a gente fez uma primeira reunião interdisciplinar, e o Fabiano, que é o biomecânico que trabalha comigo, ele fez uma apresentação para os atletas, ele trouxe alguns dados do que a gente vinha fazendo de preparação de força, passou para os atletas. Então, a gente começou a tentar manter a cabeça do atleta no que ele já vinha fazendo, como ele estava fisicamente, e eu vou mostrar daqui a pouco alguma coisa nesse sentido para vocês. A segunda semana, já tentei organizar o microciclo aqui, a gente tinha todas as tardes, às duas e meia, ou três e meia, é um horário da tarde, uma atividade, seja física ou seja uma reunião. Então, a gente tem alguns profissionais, que nem a Aline, é uma ATO, que trabalha com a gente, ela fez uma apresentação do que seria essa disciplina, depois a parte da psicologia, o Rodrigo fez a parte da fisioterapia, e a gente foi dividindo a semana. Uma coisa que a gente já faz normalmente a cada 21 dias é um teste psicológico, que chama teste de Brahms. Não sei, acredito que a maioria conheça, mas é um teste de humor, de escala de humor, e a gente começou a aplicar também nesse período, mesmo à distância. Então, eu trouxe aqui qual que é o teste, ele é uma escala onde o atleta responde aqui, onde zero é nada e quatro é extremamente, então, de zero a quatro, ele coloca um x, por exemplo, quanto ele está apavorado? Eu estou zero. Quanto eu estou animado? Eu estou quatro, e assim por diante. Ah, quanto eu estou confuso? Eu estou um, quer dizer, um pouquinho. E ele responde isso pelo celular mesmo, e manda para a nossa psicóloga, e ela avalia como é que está o estado de humor desse nosso atleta. Então, isso ajuda para a gente planificar o treinamento, as cargas de treinamento, e o controle do estresse do indivíduo. Então, passou a ser um teste bem interessante para o momento que a gente está, para a gente manter a continuidade dele. Então, só para exemplificar, essa aqui é uma curva normal, teoricamente, a ideal do teste. Então, aqui seria o nível de tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão. Então, esse daqui é o resultado da minha equipe no primeiro de abril, na segunda semana de treino. Então, você lembra que o gráfico ideal está aqui, a bolinha da tensão. Todos eles estavam acima da tensão, que é normal de se esperar num período como esse. Em termos de depressão, a maioria estava no nível ideal, tinha um atleta que estava em depressão aqui, um pouquinho maior. Então, já acende uma lanterninha presente aqui, para a gente ter algum direcionamento mais individualizado com ele. A parte da raiva também, que a gente esperava estar um pouquinho maior, mas estava dentro de uma normalidade. O vigor acabou estando mais alto, por quê? Porque, teoricamente, eles deixaram de treinar. Então, o cansaço do treinamento diário, aquele desgaste, ele acabou indo embora, e acabou tendo um vigor maior durante esse período inicial. A fadiga estava baixa e a confusão ligeiramente elevada. Então, não estava tão ruim assim o cenário. Daí veio a terceira semana, que é a semana que nós estamos agora aqui. E a gente intensificou bastante as atividades de reuniões com a equipe. Na segunda-feira, a gente fez uma reunião onde a gente falou, trouxemos o Guione, é um rapaz que trabalha com as mídias sociais da ITN, e ele deu uma palestra para a equipe, como é que trabalhar com as mídias sociais, inclusive nesses momentos que a gente está. Deu algumas dicas para os atletas. Uma reunião bem interessante. Na terça-feira, foi de tática de prova. O Fabiano explicou um pouco algumas estratégias para se nadarem as provas que a gente tem no nosso grupo. Na quarta-feira, a nutricionista, ela fez uma palestra, ela só fez um quiz, uma brincadeira com todo mundo, sobre nutrição. Hoje foi uma palestra sobre planejamento financeiro, muito interessante que a Michele, que trabalha com isso dentro do SESI, trouxe para a gente algumas orientações, inclusive nesse período que a gente está. E amanhã, e sábado, na verdade amanhã eu cancelei por ser feriado, sexta-feira a gente vai deixar o pessoal um pouco tranquilo, mas no sábado a gente vai fazer uma apresentação, cada atleta vai expor um pouquinho a sua carreira, como começou a nadar, como surgiu para os esportes, quais foram os divisores de água e assim por diante. Então, está sendo bem interessante essas dinâmicas. E uma coisa que a gente foi descobrindo também, não dá para ser uma coisa muito longa, o atleta cansa. Então, a gente teve reuniões que demorou uma hora e meia, duas horas, foi bem cansativo. As reuniões não podem passar de uma hora, elas têm que ser rápidas. Aqui, então, foi o teste dessa semana do Brams, lá já é a segunda semana que a gente faz, e deu um pouquinho de alteração aqui, você vê que tem uma fadiga um pouco maior. Por quê? Porque a gente intensificou o trabalho físico. A gente conseguiu fazer com que os atletas fossem ao SESI, pegassem uns aparelhos, uns kettlebells, medicine ball, barra de levantamento olímpico e tal, e levassem para casa. Os atletas com chance olímpica. E aí, esses atletas conseguiram desenvolver um pouco mais a atividade física. Essa semana, o nível de fadiga começou a aumentar um pouco, até porque eles ficaram um tempo parado e voltaram a fazer com mais intensidade agora. Mas é difícil planejar, né? Então, a próxima semana, a gente está já jogando algumas ideias aí, mas basicamente a gente vai seguir as reuniões online, os treinamentos, a gente passou a fazer com a equipe júnior, alguns atletas, para fazer atividade física com mais gente junto. E essa é a ideia de a gente continuar sem previsão de a gente retornar, né? É difícil planejar dessa forma, mas é o que nós podemos fazer por enquanto. Nós estamos se desafiando. E eu estou aceitando sugestões aí, depois que eu passei essa dinâmica aí, até de profissionais que queiram participar e se envolver e dar alguma palestra com o grupo, vai ser bem interessante essa troca de informação. E aí, pensando lá na frente, quando a gente estiver retornando, como é que a gente vai fazer, né? Poxa, a primeira coisa que me vem na cabeça é avaliar em que ponto que nós estamos, onde que nós vamos parar, em que momento que a gente vai estar quando a gente voltar aos treinos, né? Qual foi o impacto físico e mental desse período? Tentar avaliar e curar isso, quais indicadores que a gente pode ter. Então, no decorrer da nossa temporada, a gente sempre faz avaliações antropométricas, biomecânicas, fisiológicas, psicológicas. Então, a minha ideia é, lógico, que quando a gente voltar, dá um período para os atletas se readaptarem aos treinos, mas a primeira coisa, assim, de imediato que eu vou querer é reavaliar os caras, né? Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui, eu faço um teste de força do nada atado. E aí eu vou até mostrar um vídeo aí, rapidinho, como é que ele é feito. E tem outros testes, como, por exemplo, percentual de gordura, circunferência, eficiência de nada. Então, a gente sabe quantas braçadas nossos atletas fazem em determinadas séries de A3, de A2, e os tempos deles. E a gente vai medir isso e vai tentar ver o que está acontecendo dentro dessa nova rotina, né? Então, isso daqui é um teste da Etienne. que ela está presa num cabo aqui, que é presa num dinamômetro. Esse dinamômetro, ele mede a força que o atleta faz dentro da água, que é diferente da força que ele faz fora da água, né? É diferente... Aqui está o Fabiano, o computador dele, e aí está medindo a força que ela está fazendo, né? Então, o que isso me traz? Isso me traz uma tabela de resultados que tem bastante informação. A gente tem alguns protocolos de testes, um deles é de 10 segundos, e um é de resiliência, que é onde o atleta faz até onde esgota o máximo de intensidade que ele consegue manter ali no nado atado. E ele tem que tentar descobrir o tempo que ele fez naquele período que ele ficou fazendo a força. Por exemplo, aqui ele está... O tempo que durou o teste da Sabrina, por exemplo, e o quanto ela achou que ela nadou. Ela achou que foi 24 segundos. E aqui está a medida da força máxima dela e a força média dela durante o teste. Esse foi um teste em fevereiro, do começo de fevereiro, e um no final de fevereiro aqui embaixo. Então, com esse teste, a gente começou a ver que, poxa, aqui eu ganhei na equipe a média 23,95% de força em relação ao teste anterior. Quer dizer, era o que eu gostaria de realmente estar vendo. Meus atletas estão ficando mais fortes dentro da água. Então, o que vai acontecer quando a gente voltar agora na próxima etapa? Quando a gente voltar, eu vou dar ali uns 10 dias de treino para dar uma readaptação, reequilibrar o atleta na água. Eu vou avaliar de novo eles e nós vamos ver onde eles se encontram aqui dentro desse cenário. Nesse exemplo, tem vários outros, mas esse é um exemplo de nada atado do teste de força que a gente faz. Esse é um outro teste simples, que é o salto vertical, que a gente fez em várias etapas também. A gente já vem fazendo, até tem um artigo publicado sobre isso com relação à performance que o Fabiano publicou. É muito legal. E a gente também vai reavaliar o teste de saltos. A gente tinha uma previsão aqui para quando estivesse chegando próximo da seletiva olímpica, a gente gostaria que nossos atletas estivessem saltando dentro daquela evolução que eles normalmente vinham apresentando. esses dados aqui, que estão na coluna aqui em verde. E a gente viu que em março, no comecinho de março aqui, já tinha atletas que estavam já até superando o que a gente gostaria que eles tivessem lá na seletiva. Ou seja, sinal de que a gente estava em um caminho muito bom. Alguns já estavam muito próximos de chegar no melhor teste da vida deles. Então, e agora a gente parou. mas eu tenho esses dados e quando a gente voltar, a gente vai fazer o salto de novo e a gente vai avaliar como é que eles estão no cenário e a partir dali começar a tomar as iniciativas para o planejamento. Alguns cuidados importantes que eu penso no retorno, primeiro fazer esse período preparatório, introdutório, com exercícios preventivos. A gente não sabe direito o que os atletas estão fazendo em casa. A gente perdeu esse controle da atividade física, do que eles têm feito diariamente e do volume disso. Deve, com certeza, ter diminuído bastante. Então, tomar um cuidado de iniciar com bastante exercícios preventivos e introdutório. Não é começar do zero, mas reiniciar uma temporada procurando avaliar com calma esse começo, sem ter pressa. Então, identificar aí o nível de condicionamento que eles se encontram antes de incrementar cargas elevadas. Ter paciência. É muito difícil. Às vezes a gente quer acelerar mais e começa a patinar. Então, ter um pouco de paciência para retomar. Uma coisa muito importante, a gente como treinador influencia demais os nossos atletas, o nosso estado do humor, o nosso espírito, a nossa energia. Ela é fundamental para a performance dos nossos atletas. Eles confiam muito no que a gente faz. Então, a gente tem que transmitir muita tranquilidade, segurança e otimismo. nas ações com toda a equipe. Mesmo que pareça que a gente tem pouco tempo para o objetivo principal. Então, esses seriam alguns cuidados que eu gostaria de ter e vou procurar ter no meu retorno. Então, para finalizar, eu tenho umas referências. Eu não sei depois se o Danilo quiser compartilhar essa apresentação. Vai estar à disposição, Danilo? E aí tem alguns artigos da onde a gente faz algumas avaliações ou tem alguns indicadores bacanas de natação que a gente pode buscar para fazer uma discussão legal. Esse livro aqui do John Orbert, ele já é um pouco antigo, mas ele é muito bom. Ele fala muito da ciência do treinamento, de treinabilidade, de destreinamento. É muito de compensação. É muito legal esse livro. Então, hoje, eu acho que é mais ou menos isso. Espero poder ter contribuído com um pouco nesse primeiro encontro nosso. Foi, como eu falei, um desafio. Eu não sabia muito bem para onde caminhar. Tentei achar algumas ideias do que a gente está fazendo. Transmitir isso para vocês. Para quem sabe conseguir contribuir um pouco para o dia a dia de vocês e a gente conseguir viver com entusiasmo um dia de cada vez. Obrigado. Show, Vanza. Com relação ao material, se você autorizar a compartilhar, a gente vai compartilhar com a galera, com certeza. Aí vai ficar o seu critério mesmo. Com certeza, vai ser bem bacana. Está à disposição. Eu passo para você e aí você vê como é que é a melhor forma de ir. Não sei. É um desafio novo também para nossos que provavelmente outras palestras também vão ser compartilhadas e essa é a ideia. E eu acho que o conhecimento a gente tem que dividir. Assim como eu estou querendo passar o meu, quero ver de todo mundo aí também. Legal. A ideia, pessoal, só reforçando aí quem chegou depois, guarda as perguntas do Vanza aí, tudo para o final. O Betão vai entrar agora, vai fazer a fala dele aí. E aí no final a gente vai intermediar algumas perguntas, obviamente que não dá para ser todo mundo, estamos em 136 pessoas aqui. Incrível, muito legal, mas aí a gente vai dar uma abertura para algumas perguntas, tanto para perguntar para o Vanza quanto para o Betão. Aí no final, quando o Betão acabar, eu explico exatamente como que é para vocês procederem com as perguntas. Beleza? Escreve aqui, a gente volta para ele. Tá. Beleza. Ele escreveu aqui, a minha na verdade é uma pergunta, uma sugestão. Estou muito preocupado com relação aos índices para o segundo semestre, pois muitos garotos iriam fazer Nessas e Paulistas torneios do primeiro trimestre e outros irão perder os índices. Minha sugestão é manter os índices dos atletas por mais um ano e fazer os campeonatos do final do ano com o índice do primeiro semestre. Acho que cabe mais para o Betão aí, né? É, Betão. Como eu tinha, eu falei no final aí, né? Acho que a questão do índice ela tem que ser levada em consideração. Então, opinião minha, né? Eu não voto no conselho, eu deixo o conselho muito à vontade. Na reunião do conselho eu faço a mediação, dou a minha opinião, mas eu não voto. Agora, a minha opinião, ela, eu acho que para esse momento, se a gente conseguir fazer os campeonatos de inverno, eu acredito que eles têm que ser sem o índice. O atleta tem que ter pelo menos o tempo na prova. Porque também a gente tem que tomar cuidado para também não encher demais, mas também não cair a qualidade. A gente tem que chegar nesse meio termo, que é muito complicado. Mas eu acho que o nosso conselho, eu repito, ele tem competência acima da média para alcançar isso aí. Vamos para a segunda pergunta aqui, Danilo? Pergunta 2 aqui, é para o Vanza, né? Isso, para o Vanza. Você lê aí? Leio. Vamos lá, Vanza, para você aí, além do nada amarrado e do salto vertical, que testes entende serem bons para avaliação do desempenho? T30, 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 T30 progressivo, quais outros? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente procurar olhar o nosso planejamento, como ele tem sido feito, e claro que eu acredito que a maioria de vocês, a gente faz alguns testes, algumas séries de avaliação no treinamento, né? Você citou algumas interessantes aí, T30, 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 a gente faz, além do teste de nada atado, alguns outros testes de nada de eficiência, então, uma série progressiva, no caso, eu trabalho com as distâncias mais curtas, meus atletas são mais para velocidade meio fundo, mas também procurando não só analisar o tempo do atleta, né? O número de braçadas, o número de ordulações, a estratégia que ele usou para nadar, e aí, esse é um teste interessante que a gente vai, com certeza, voltar a fazer. Um teste também que a gente faz com regularidade é o percentual de gordura e circunferência, então, o que a gente ganhou, o que a gente perdeu nesse período que a gente ficou parado, parado de nadar, né? Espero que eles estejam se complementando lá, fazendo atividade física, e com isso, a gente não tem uma perda tão grande em massa magra, e ao mesmo tempo, a gente consiga evitar com que ele ganhe muita gordura, né? Então, nós vamos medir, e vamos comparar depois em que momento que eles vão estar. Então, eu tenho o percentual, por exemplo, dos meus atletas em várias etapas da temporada. Eu tenho no início, eu tenho no meio, eu tenho o líder, eu tenho nessa, em todas as etapas, eu sei qual é o percentual deles. Então, quando eles voltarem, a gente vai ter uma noção de como é que isso vai estar. Tem também algumas coisas em relação, que eu acho legal, qual o melhor indicador que a gente tem? O Betão falou agora a pouco aí de quando voltar, querer fazer uma competição grande aí, alguma coisa legal. Eu acho que a competição é uma das principais avaliações que a gente tem, pra gente saber exatamente aonde é que está o nosso atleta. Mas é lógico que ela tem que ser motivacional, eu não posso ir pra uma competição querendo avaliar meu atleta e ela terminar às 11 horas da noite e eu perdi totalmente a minha credibilidade com a competição, com o atleta, eu não vou conseguir o que ele renda ali. Então, que a gente pense aí em umas estratégias boas de competir, não algo que volte, mas tem algumas competições importantes sim, Betão, acho legal esse do torneio regional ou por um hotel da região. Só lembrando que a gente, prestando um pouco de atenção aí nesse andar da carruagem que está acontecendo no mundo, não está sendo fácil se livrar tão rápido assim desse coronavírus, né? Então, tomar um pouco de cuidado, não ser ansioso também de querer voltar já fazendo um monte de coisa e aglomerar um monte de gente e aí essa curva que a gente está querendo achatar ela subir e aí a gente tem mais problema de retardar mais ainda o nosso retorno, né? Então, a parte de bioquímica também eu acho interessante, a cada dois, três meses a gente faz análise bioquímica pra ver quais são os marcadores de estresse, de cansaço, de treinamento que podem estar interferindo. então tem vários testes, acho que vale a gente olhar o planejamento que a gente faz e trabalhar em cima dele pra poder saber em que momento que nosso atleta volta e o que a gente vai tomar de decisão pra fazer ali pra frente. Respondi? Beleza. Agora pro Betão aqui, ó. Betão, por que que o calendário da FAP e da CBDA não tem uma programação de ordem de importância? Não faria mais sentido os paulistas servirem de preparação para os brasileiros? Aí o Miguel do Botucatuense aqui que tá colocando, não pra este ano, mas para o futuro. Aí é contigo, Betão. Depende, né? Depende, isso aí é muito relevante. Tem clube que prioriza o paulista e outros que prioriza o brasileiro. Vamos pegar a temporada de inverno. No adulto, eles estão, o adulto, ele tá já pensando a outro nível. A gente faz um paulista júnior e sênior pra esse cara que vai, que tá no, a gente sabe que esse campeonato paulista serve de preparação num momento. tem momento que ele passa a ser a competição principal. Então nem sempre ele é a competição principal. Então a gente avalia muito isso. A questão de formar calendário é muito complicado. Vocês não têm, só quem trabalha com isso tem a noção de como é montar um calendário. São 24 pessoas ali, batendo cabeça, fritando o miolo pra montar um calendário. Isso não é, não é fácil, não é fácil mesmo. E não tem jeito, gente. É a hierarquia. A FINA vem primeiro, o ANA, o CONSANAT, o CBDA e aí vem federações. A gente, a gente tem que se encaixar ali no que, no que não, no que sobra de data. Mas a gente também, por isso que sempre a reclamação é eterna. Pô, o paulista infantil bateu com o brasileiro júnior ou com o brasileiro juvenil. A gente tenta não bater, mas às vezes eles batem. Até aproveitar esse, esse espaço agora pra gente explicar pra todo mundo isso. Então, não sei, respondi aí, Danilo. Acho que sim. O Danilo, o que vai falar aí? Deixa eu só aproveitar essa fala do Betão aí, e que eu acho que é importante, talvez, aí a gente tá num momento de talvez a gente experimentar algumas coisas diferentes do que a gente já vem fazendo. Já que mudou todo ano em função desse problema, a gente sempre vem fazendo os campeonatos de categoria todos separados, o Petiz, o infantil, o juvenil, não sei, existem países que nem a Austrália, que tem uma competição totalmente diferente nesses campeonatos estaduais dentro de cada estado. Eles fazem uma programação pra um campeonato que tem que ser num lugar bacana, numa piscina boa, com estrutura, mas eles atendem em uma data só, eles atendem várias categorias. de repente é uma solução momentânea e a gente fazer até um estudo pra ver se isso é viável de continuar sendo feito futuramente, entendeu? Eu lembro antigamente se tinha um campeonato paulista infantil e juvenil de inverno era junto, aí começou a crescer muito esse campeonato, mas se cresce o campeonato no número de participações, a gente tem que aumentar o número de dias, a gente tem que aumentar numa piscina que comporte numa estrutura boa e com isso faz um mega de um campeonato que vai atrair muito mais talvez. Então, fica uma sugestão aí pra gente pensar em relação a isso. Exato, só complementando aí uma coisa só assim, na temporada de inverno, o paulista infantil e juvenil, a garotada, ela leva como prioridade em relação ao brasileiro, porque essa eleição é tipo piscina, não são todos, mas a molecada, a maioria leva isso pra... e o paulista é muito forte. Então, assim, o Petiz, o Petiz não tem brasileiro, ele tem sudeste, mas pra quem já viu o paulista Petiz, não precisa falar muito, é uma festa, e é um campeonato e cada vez mais os outros estados vêm pra cá também pra nadar aqui, porque eles querem competição boa, eles querem competitividade, então assim, a gente também tem que levar isso em consideração também, o que o Vanza falou de fazer algo pra mudar agora, foi o que eu falei, eu tentei enfatizar isso aí, Vanza, eu acho que essa é a hora de a gente tentar juntar e tentar fazer algo pra realmente, não só salvar o ano, mas que talvez no ano que vem a gente possa voltar a usar, sendo proveitoso, mas sempre com cuidado também, eu tenho muito essa preocupação, quem me conhece sabe de, pô, da competição não acabar tarde, quando o pessoal reclama comigo, pô, não pode ter limite, tem que liberar, nadar todas as provas, eu queria que liberasse, mas se a gente liberar, a competição não termina, cara, então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né, programa de provas, vai ser um programa completo, não vai, vai tirar algumas provas, pô, que prova que você tira, toda prova é importante, né, então não tem, não tem o grau de importância de prova, toda prova é importante, então você tem que ter, tem que ter muita, nessa hora, muita inteligência e concentração também pra não fazer besteira. Eu acho que o que você tá falando é importantíssimo, eu acredito, por exemplo, que eu falei da Austrália, né, quando eu assisti um campeonato deles estadual lá, estive lá em 2000, eles estavam fazendo um campeonato estadual, e numa piscina de 50, e tinha uma outra piscina de 50 que servia de aquecimento, então, o competição era o dia inteiro, e o atleta chegava duas horas, uma hora e meia antes da prova dele, que ele sabia que ia acontecer aquele horário X exatamente, e quem se esperava mais eram os técnicos, que ficava o dia inteiro lá, mas rolou o campeonato a semana inteira, eliminatório de manhã, final, a tarde, e uma quantidade de gente enorme, com resultados significativos, na época o Ian Antônio ainda nadava, eu vi o cara competindo ali, toda, tomou a catinha que faz um monte de prova, ele nadou de 50 até 1.500, e a competição foi muito legal, então, existem formas, mas tem que ser muito bem trabalhado e muito bem pensado que é o que você falou aí, para a coisa funcionar. Exato, e é o que você disse, né, cara, eu queria emendar uma pergunta para você, aproveitar, não vou, não furando fila, mas já aproveitando a oportunidade. Vamos fazer um bate-papo aqui, né, não, desculpa aí, pessoal, mas acho que é o momento. O Brasil adotou a seletiva única, né, cara, no último ciclo, para mundiais e tudo mais, eu queria saber se você, o que você pensa disso, né, não ser a favor ou contra, mas o que você pensa disso e se nesse momento agora que a preparação ela ficou, ela ficou um pouco prejudicada, se vale a pena o Brasil adotar essa seletiva única e sendo que a gente vê que alguns países que adotavam já não adotam mais, né, acho que só os Estados Unidos que não tem como porque o volume que eles têm, eles têm cinco, seis com índice em cada prova e todos com chance de medalha, então, a maioria das provas são um caso à parte, mas a maioria já não faz mais isso, eu queria saber o que você pensa disso. Bom, essa pergunta é boa, é uma pergunta de uma discussão bem difícil, acho que envolve muitos fatores, mas eu sempre achei e sempre fui a favor de ter mais uma oportunidade, acho um risco muito grande para os nossos atletas, nós não temos ainda um número de atletas suficiente para as provas, a gente pode fazer 20, alguém só cortar o áudio, e para poder, por exemplo, chegar numa final final e você arriscar em um dia, você tem que fazer o resultado que estão próximo dos Jogos Olímpicos, então você gasta uma energia e uma tensão muito grande, mesmo para os atletas mais experientes, não tem nada garantido, o cara pode ter uma dor de barriga no dia, ele pode ter uma notícia negativa na véspera que pode interferir na performance dele, e tudo bem, aí você vai falar, mas se chegar na Olimpíada e acontecer isso, tudo bem, mas aí ele já está na Olimpíada e aí é outro cenário, o cenário olímpico é outro, você tem outros adversários, você tem outra estrutura, você tem outro ambiente, é outro nível de competição, não é a mesma coisa você nadar numa Olimpíada e você nadar numa seletiva olímpica, então eu sempre fui a favor de você ter uma segunda oportunidade, qual que vai ser, aí a gente pode discutir, o Brasil vinha fazendo muito de jogar uma competição em dezembro já valendo, para quem recorda mais antigamente tinham três competições, varia o Maria Lenk já do ano anterior, isso eu sou um pouco contra porque fica muito distante, então o cara pode fazer o índice um ano antes e relaxar, ou então, aconteceram N fatores durante o processo de um ano e ele não vai chegar realmente talvez competitivo na Olimpíada, então eu acho que teria que ter uma fórmula de ter uma seletiva dura, assim, onde a gente tivesse que fazer ali, definir muita coisa nessa seletiva e até um determinado ponto, por exemplo, fechar as provas que já tem dois atletas fazendo índice ali, fechar os revezamentos, mas se sobrassem algumas janelas de oportunidades, algumas provas que ficaram vazias, ter uma segunda oportunidade para esses nadadores que estão próximos, aí como é que vai ser isso, como seria? Não sei, teria uma discussão. A nova mentalidade da CBDA é diferente desse pensamento, eles acreditam que eu faço parte do Conselho Técnico Nacional e a discussão ela é boa nesse sentido, então existe uma forte tendência a ser uma única seletiva e ser só na final, para que o atleta treine isso, para chegar na Olimpíada e saiba nada bem, mas como eu expliquei aqui, eu penso um pouco diferente e acho que ainda nós não estamos prontos, nós não temos essa amostra tão grande de atletas para poder jogar numa única oportunidade. Você falou dos Estados Unidos, se o primeiro ou o segundo lugar do ranking deles der uma falhada por algum motivo, o terceiro e o quarto lugar deles ou até o quinto ou qualquer um ali da final quase, o cara tem chance de fazer uma final olímpica, então se eles trocarem um atleta não vai ter um prejuízo tão grande assim, e é uma coisa que eles já estão também discutindo e formatando há muitos anos para chegar nesse formato ideal para a realidade deles. Antigamente tinha-se essa dúvida se jogava a data da seletiva americana mais próxima possível da Olimpíada. E eles chegaram nesse formato e conseguiram com isso montar um padrão muito bom e eles conseguem nadar tão bem a seletiva quanto os Jogos Olímpicos. Mas existe ali uma cultura muito forte do esporte. O atleta que faz uma seleção americana e ele vai para os Jogos Olímpicos se ele ficar fora de uma final ele fica com vergonha de não estar na final. Esse é o pensamento deles. Eu lembro na Olimpíada do Rio a Kelsey que treina com o Arthur ao Vieiro ela não fez a final de sem borboleta e ela estava com vergonha porque o time inteiro americano vai à final e ela não tinha ido. E a nossa realidade é diferente quantos atletas nossos vão à final então o nosso cara que é diferente é o cara que vai para a final. Então a gente tem que mudar isso lógico estamos tentando buscar mas a seletiva única para mim ainda é muito prematura para o Brasil. Legal. Bom voltando lá para o Betão é o tênis de Osasco deixa eu achar a pergunta aqui novamente ele tinha falado que da questão financeira se liberar os índices a gente já consegue resolver essa questão financeira tem que ver a parte logística por muita gente talvez não seja Então eu acho que a gente vai analisar ou se vai ter que ter o tempo de balizamento acho que vai ter que flexibilizar nessa hora só para dar um só para lembrar também a todos aproveitar aqui do conselho todas as sugestões que são enviadas por conselhos elas são analisadas e votadas mas nem todas são aprovadas pelo conselho então só para deixar claro a gente tem tudo documentado e quem entrar para mandar a sugestão vai ser ouvido tá certo eu acho que é isso acho que sobre o índice é isso Denis a gente vai analisar e é uma tendência que pode ocorrer tem o Maurício também falando aqui da questão dos jogos regionais que provavelmente vão ser cancelados e se forem cancelados também não teremos jogos abertos então uma questão de calendário vai liberar algumas competições eu acredito também que vão ser cancelados mas a gente não pode cravar não tem como o Yuri está falando a mesma questão de unir calendário mandou a sugestão de unir o Kimono e o Chico Piscina outra proposta além das que já te enviei seria de manhã Kimono e a tarde o Chico Piscina com final direto o Yuri até me mandou isso antes também a gente vai analisar tudo eu de princípio eu acho complicado porque são eventos que simultaneamente eu acho que é muito complicado de fazer porque primeiro você não consegue abrigar todo mundo no Chico Piscina muita gente já fica fora de Mococa as cidades ao redor todas elas lotam então logisticamente é um pouco complicado agora em semanas seguintes isso vai depender de dinheiro de verba do que vai ter isso tem que ser muito bem analisado se fizer Kimono todas as regiões tem que fazer seletivo então a gente vai ter o aporte para fazer isso então nós vamos analisar ainda então a gente vai ter que tomar muito cuidado muito cuidado mesmo mas não vamos descartar nenhuma hipótese valeu Yuri obrigado pela pergunta agora uma pergunta para o Vanza do Alan Coutinho Vanza acredito que o que mais os atletas vão perder além da parte aeróbica será a técnica como você acha que podemos melhorar essa questão sugestões quais sessões boa obrigado pela pergunta Alan bom eu acho que o que a gente perde primeiro mesmo é o condicionamento físico a parte técnica que é a parte neural a gente acabou desenvolvendo principalmente para os atletas que já tem bastante tempo de treinamento um padrão motor então o que vai fazer com que esse padrão motor seja bem executado é que ele esteja bem fisicamente mas o movimento ele que adquiriu de uma saída de um nado submerso da técnica do nado eu não acredito que ele vai perder nesse período tão rápido eu acho que vai perder mais a parte física agora como sugestão até porque a gente tem que buscar recursos para estar fazendo alguma coisa para ter menos perdas possível nesse período é que a gente intensifique mais o lado visual de você visualizar as provas fazer trabalho de meditação se visualizando você nadando se realizando uma determinada prova ou até vendo um vídeo e imaginando simulando a abraçada mesmo no seco eu acho que é interessante esse trabalho mantém aces ali os canais os neurônios vão estar trabalhando a situação vai estar mandando mensagem para o músculo mesmo que não seja num padrão de execução tão elevado e tão forte eu acho que a técnica ela está presente em todos os níveis dos atletas desde o aprendizado até o alto rendimento a gente tem que buscar cada centímetro cada milímetro de molécula de água para você poder maximizar sua força dentro da água e ao mesmo tempo não ter uma contração tão exagerada no momento que você não está precisando utilizar aquela parte determinada do músculo então esse trabalho técnico ele faz parte no meu contexto praticamente diariamente ou pelo menos um dia sim ou um dia não tem trabalho educativo e técnica no treinamento então eu acho que a minha sugestão é essa a gente tentar minimizar fora da água o máximo possível com vídeos hoje a internet favorece muito a gente nesse sentido tem muita coisa boa no youtube que a gente pode buscar ou até aproximar de biomecânicos de treinadores que possam contribuir e tentar trazer isso para os atletas nesse período que eles estão em casa que eles podem utilizar bastante o computador nesse sentido eu espero ter respondido legal aí agora pessoal vai ser a última pergunta que é para o Betão essa daqui aí depois eu vou encerrar e deixar para algumas pessoas poderem dar um recado dar uma mensagem aqui está como natação de Santo André não sei quem exatamente que é que está escrevendo acredito que a Juliana imaginei é uma possibilidade de campeonatos paulistas único no ano tipo juntar as categorias ou eliminatórias e finais fazer alguma coisa para dar um up alguma estratégia de formato de campeonato diferente juntando categorias sei lá é meio que essa questão aí é eu acho que é uma possibilidade acho que até comentei isso Ju beijo Ju a Ju é ela é membro do conselho de alto rendimento é a Juliana mesmo deu até um ok ali dizendo que é ela legal a jurada base foi promovida por alto rendimento então assim a gente vai ter muito trabalho o conselho os dois para tentar para tentar meiar isso para tentar fazer com que com que dê certo então é por aí Ju eu acho que essa é uma hipótese que não pode ser descartada é pessoal só mais uma pergunta acho que vale a pena pediram mais uma aqui ó é para o Vanza né pode pode ler aí Dan pergunta Vanzela será que a CBDA e as federações não deviam através dos conselhos técnicos propor um plano de carreira para os atletas em muitos países europeus as federações nacionais condicionam o treino ou treino os clubes por exemplo exigindo o índice dos 200 e 400 medleys medley para qualquer atleta infantil participar de campeonato nacional é é uma discussão bem ampla essa né eu acho que os modelos de treinamento de cada país eles estão centralizados em alguns pontos então tem países como o Brasil ele é muito clubista né ele não tem um um gerenciamento da natação é aonde por exemplo na Holanda vou dar um exemplo da Holanda eles tem dois centros de alto treino de rendimento um em em Roven e um em Amsterdã e quando o atleta atinge um determinado nível ele entra numa seleção adulta esse cara passa a treinar com o técnico da seleção lá no centro de treinamento esse é um modelo que tem em vários países do mundo já nos Estados Unidos o modelo ele é voltado à universidade né então é muito forte a natação universitária a gente tem que encontrar um modelo que seja interessante e viável financeiramente né infelizmente mas ele está pautado muito onde está o dinheiro quem vai pagar a conta nós estamos falando das competições a gente não sabe como é que os clubes vão enfrentar essa próxima etapa exato mas vai ser muito seria muito bacana a gente ter melhor organizado essas linhas essas filosofias que nem uma Austrália tem uma natação fantástica porque desde as categorias de base é muito bem formado o atleta né não só o Canadá também tem um plano de trabalho de long term que eles falam é muito bem montado inclusive eles fazem questão de divulgar isso no site da Federação Canadense e é muito bem já muitos treinadores que eu conheço já utilizam esse plano também dentro dos seus clubes então acho que realmente primeiro que por exemplo hoje a gente está tendo uma oportunidade de fazer uma discussão de começar a ter ideias de ampliar isso fortalecer nossa categoria como conselho técnico mais forte mais representativo vou dar um exemplo mudou todo o estatuto da CBDA e entrou atleta para votar entrou um monte de gente para votar e os técnicos caram de fora mas por quê? porque nós temos uma categoria que é fraca a gente nesse momento que teve a mudança a gente tinha que ter representantes lá também para fazer a votação para presidente como os atletas entraram então a nossa voz ainda é muito fraca por mais que a gente é escutado pelos conselhos da Federação da Confederação mas a gente precisa se organizar mais para a gente ser mais forte então vai aqui mais uma vez meus parabéns por essa iniciativa do Danilo do pessoal da Federação que está apoiando e a gente precisa ter realmente essa organização que a gente vai ficar mais forte e fica mais fácil de a gente colocar alguns critérios dentro da nossa realidade vou até fazer uma colocação em cima dessa pergunta e das falas do Vanza para quem não sabe dentro do SESI nas categorias do Mirim 2 até o Juvenil 2 a gente tem a nossa Liga SESI interna e no final do ano a gente tem uma final estadual da Liga SESI e a forma como esses atletas se classificam para a final é através da prova de 200 medley do Petit para cima e o 100 medley do Mirim 2 só para vocês entenderem a gente está dentro do SESI buscando algumas alternativas e criar essa filosofia igual o Vanza falou o que é melhor para o Brasil a gente tem que se fortalecer com esse tipo de ação que a gente está criando aqui hoje ampliá-la até já vou dar um spoiler aí a minha ideia é abrir nacionalmente isso já na semana que vem porque a nossa ideia é dar uma continuidade na quarentena semanal e manter isso futuramente numa estrutura mais mais tranquila até para a gente adequar nas nossas vidas então assim a gente pode abrir essa discussão fortalecer a nossa classe deixar de lado um pouco de orgulho vaidade para se juntar e uma das frases que estava no final daquela explicação o sol brilha para todo mundo galera se a gente souber se juntar se fortalecer uma hora o sol bate mais aqui mais ali mas ele brilha para todo mundo e se a gente acreditar nisso de verdade e se fortalecer como classe de uma forma nacional eu não tenho dúvida nenhuma que nós nos tornaremos uma potência como treinadores e consequentemente como com os nossos atletas como treinadores um país esportivamente diferenciado a gente tem material humano a gente tem capacidade de conhecimento a gente só tem que se juntar de verdade e acreditar nisso e desenvolver ações de uma forma mais coletiva e ganhar essa voz que o Vanza falou pessoal deixa eu só já fazer uma introdução da semana que vem como a gente está nesse período de quarentena a gente pensou em fazer aos pouquinhos talvez uma por semana a gente está testando também mas eu acho que fica legal na semana que vem a gente vai trazer um convidado mais da parte acadêmica então a gente vai trazer o Gonzales ele é cubano mas ele fala fala bem português fique tranquilo vai dar para entender ele é mestre em teoria do movimento e treinamento desportivo pela Universidade Havana Cuba doutor em ciências do esporte pela Universidade de Ciência e Cultura Física também de Cuba e doutor em educação física na área de biodinâmica do movimento e de esporte aqui pela Unicamp então na semana que vem ele vai vir falar bastante mais voltado para a parte teórica acadêmica científica dos momentos do momento que a gente está na quarentena os pontos que a gente pode focar mais pensar mais no retorno enfim a parte acadêmica mais do que a gente está em dúvida certo? então na semana que vem a gente vai ter o Gonzales aí com a gente beleza? depois a gente passa no grupo também o currículo dele certinho Danilo só uma complementação na resposta lá e veio uns comentários interessantes aqui depois né? porque e a prova de cinquentinha fica difícil né? então essa discussão é bem interessante mesmo porque a gente tem que tomar cuidado com a exclusão né? às vezes tem aquele velocista nato e você queima o cara antes e ele para de nadar porque não consegue terminar uma prova de quatrocentos metros e você quer que nada de quatrocentos metros então é um assunto bem delicado que a gente tem que tratar com muito carinho e com muita atenção não é porque todo mundo tem que nadar quatrocentos metros ou duzentos metros e que é o caminho certo pode ser que tenha uma linha de pensamento que seja um pouco diferente né? o cara tem uma maturidade tardia um desenvolvimento tardio a gente tem que tentar enxergar isso e preservar também então valeu pela pergunta pela discussão e obrigado já aproveitando aqui me despedindo e agradecendo mais uma vez valeu valeu galera é bem isso daí tá? a gente tem muito assunto enriquecedor para todos nós eu quero agradecer aqui eu acho que deu super certo esse momento a gente conseguiu dentro desse aplicativo com apoio da FAP aí né? se dar conta do recado né? ficou bom deu pra entender aí bem legal agradecer tô muito feliz da gente ter conseguido realizar isso né? a gente manda mais orientações aí no decorrer da semana mas a ideia é que a gente cresça fortaleça e perpetue esse tipo de ação esse tipo de desenvolvimento nosso e do nosso esporte aí né? vou deixar aberto aí para os companheiros falarem aí também vou fechar meu áudio boa noite pra todos galera a gente tem lá inclusive aquele grupo né? o grupo fechado só pra gente evitar aquelas mensagens de joinha bom dia boa tarde boa noite mas vocês tem os responsáveis da região então vocês podem mandar mensagem no particular desses responsáveis principalmente com temas que vocês gostariam que fossem abordados aí nessas reuniões tá? e eles passam no grupo lá e a gente vai vai acrescentando tudo isso aí convidando especialistas no assunto enfim pessoas que têm a vontade de conversar sobre o tema tá? então chamem os responsáveis da região lá que colocaram vocês no grupo passaram aí pra vocês e façam as sugestões pra eles que eles passam pra gente tá legal? bom eu também agradeço muito aí a participação de todos muito bacana tá? e a gente tá à disposição qualquer coisa é só mandar mensagem lá beleza galera? obrigado Betão obrigado Vanzano valeu só agradecer a todos também vocês de novo não deixar isso aí esfriar você vê quase duas horas aí na na luta aí vai chegar então bacana isso mostra comprometimento isso aí cara é muito importante como eu falei lá no começo já já estão fazendo história isso aí isso aí muito 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 bom mesmo parabéns pra todos né? a gente espera né? acho que a gente esperou atender a expectativa de vocês né? tentar tentar falar um pouco do que a gente tá pensando aqui a gente sofre do lado de cá também do mesmo jeito que vocês sofrem aí não tenham dúvida disso valeu pessoal grande abraço obrigado valeu galera boa noite a todos então qualquer coisa libera o microfone aí pode falar manda a bola tá liberada a bagunça agora pô tá liberada a bagunça